o botão pessoal botando aqui um bloco aqui ó ó o botão pessoal botando aqui ó o botão pessoal botando aqui ó oi pessoal botar massa no bloco tem que ser bem cheio assim ó bem cheio bota massa no bloco tem que ser bem cheio assim que é o que garanta a massa do bloco tem gente que bota bem pouco quem chega fica o ovo não pode tá totalmente errado tem que ser bem cheio bem cheio mesmo você quer que dá segurança que a massa entra para um lado e para o outro do bloco tá vendo bem cheio assim que eu boto acho que é uma alvenaria bem feita assim ó a alvenaria aqui que eu tô fazendo porque eu boto muita massa é o que garanta a segurança né muita massa aqui ó bem cheio aí ó olha que alvenaria boa aí tá vendo isso aí isso valeu tá vendo então tá vendo tá vendo tá vendo